Salve Maria, irmãos e irmãs! Inscrevam-se no canal e compartilhem esta oração. Assim, você ajuda na evangelização. Oração de Nossa Senhora de Fátima para alcançar graças Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos Os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração Afim de que, meditando os mistérios da nossa redenção Alcancemos as graças que vos pedimos Faça sua prece, sua intenção Atenção Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. 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 Atenção de Fátima, rogai por nós. Amém. A CIDADE NO BRASIL